Música Explodir Vai lá Não tem medo Com a timidez Na distala Ao treinar Te arrasar Vem tripalar Quero nada Quero espero Mas ser herói é o que espero O seu caminho é por aqui Ser herói vai Ser um herói vai Todo herói vai Explodir O crepúsculo A hora dourada Quando o dia dá lugar a noite Enquanto os homens e os animais Dão adeus a um outro dia O trabalho do Deus do sono Está apenas começando Toda noite Morfeu lança Seu cobertor do sono Sobre a terra Asegurando um repouso Em noite pacífica Para todos aqueles que ali vivem Gostem eles ou não Campeão Hora de ir para a cama Eu estou acordado Eu estou acordado Até um herói Precisa dormir oito horas Phil estou em provas finais Eu não tenho tempo para dormir Eu vou estudar mais um pouco E eu vou Eu nunca vou decorar esses nomes para a prova final É fácil Você tem que aprender alguns truques Eu conheço um Eu sei fazer bolhas de leite com o nariz A aracne Para lembrar quem ela é Você tem que formar a palavra Wisdom Assovio em inglês Whisky habilita a idealizar Sua teia leve e elegante W-H-I-S-T-L-E Wisdom Gostei Tudo bem Para Electron Forme a palavra macaquice Meu Electron Canta na alvorada A quinze quilômetros De Corinto Encantador Opa, opa, opa Peraí Eu conheço uma Que tal essa aqui Narciso Olhou sua face ontem Nosvo? Mas o que quer dizer Nosvo? Ah, você sabe Quer dizer Nós formamos Um lindo par juntos Minha fofinha Nha, nha Ai Não adianta A única maneira Disso entrar na cabeça É estudarmos dia e noite O que vão fazer? Rogar ao deus do sono Para descansar uma semana Para terem um tempo Para estudar? Morpheu! Por que as pessoas Só me levam a sério Quando estou brincando? Ah, Morpheu! Olá! Olá, alunos Ah, Morpheu! É o seguinte Nós temos prova final amanhã E o professor Ele é muito durão Malvado E metido? É, muito obrigado Metido e... Mas Eu o respeito E o admiro Muito Ah, tá bom Odeio Cortar a de vocês Mas a caverna de Morpheu É a prova de som E ele só pode ser rogado Em pessoa Mas ninguém consegue ficar Numa boa Então as pessoas Dormem pelo caminho Eu acho que vocês Se tivessem se preparado Para a minha prova Saberiam disso Ah, a gente está frita Você, meu amigo É um herói E eu sou Bom, eu sou anormalmente Enérgico Vamos nessa Se alguém que pode ficar Acordado Somos nós É Vamos nessa Eu brinco e eles escutam Mas se eu prever chuva de chumbo derretido Eles não colocam capa Não dá para continuar Eu estou cansado Ícaro, vamos lá Cadê aquela sua energia anormal? A energia deu tchauzinho Ícaro vai dormir Ícaro Tô, 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 tô